Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 100 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então, pessoal, nós tá aqui no mapa, primeiramente eu queria agradecer a galera que deixa o like aí, beleza? Muito obrigado a todos que deixaram o like, mas se você não deixou, deixa o like aí, galera, porque like é de graça, incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Então, galerinha, valeu pelo like aí, muito obrigado mesmo. Pra pegar o item, galera, é o seguinte, é na roleta, galera, como que faz pra estar ganhando um giro aqui? A cada 5 minutos você ganha um giro aqui na roleta e roda, galera, se cair no item, você vai estar ganhando um item, beleza? É isso que vocês têm que fazer, é só na roleta que tem esse item aqui. Então, é isso, galera, que vocês têm que fazer, é ficar aguardando aqui, ó. De 5 em 5 minutos você vai estar ganhando um giro, você clica aqui e roda a roleta, beleza? Se cair no item, você vai estar ganhando um item, belezinha? Então, é isso, pessoal, o item não tá aqui, eu olhei, tá vendo? Ele não tá aqui, é só na roleta, certo? Então, é isso, galera, eu vou estar deixando todos os links da descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! 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 Tchau!